Eu sei que fiz papel de bobo Eu viajei no seu olhar E agora não sei mais voltar Escravo do seu amor Eu já tentei, mas não sou capaz de me libertar Pensei que era um amor de verdade E não era, não era Foi uma flor que nasceu fora da primavera Mais uma vez eu tomei o caminho errado Você tem cara de anjo, mas é meu pecado Que doce pecado você tem Que me domina e me faz bem Pensei que você fosse fonte de água doce E matei minha sede Que doce pecado você tem Que me domina e me faz bem Tem um beijo tão quente Que enlouquece a gente Entre quatro paredes Pensei que era um amor de verdade E não era, não era Foi uma flor que nasceu fora da primavera Mais uma vez eu tomei o caminho errado Você tem cara de anjo, mas é meu pecado Que doce pecado você tem Que me domina e me faz bem Pensei que você fosse fonte de água doce E matei minha sede Que doce pecado você tem Que doce pecado você tem Que me domina e me faz bem Tem um beijo tão quente Que enlouquece a gente Entre quatro paredes Tem um beijo tão quente Que enlouquece a gente Entre quatro paredes